Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Não conte os teus projetos pra ninguém O invejoso nunca quer te ver bem Quer ver o azar? Começa a contar Quer ver o azar? Começa a contar Vou comprar um carro, vou comprar uma casinha Esse é o sonho da família minha Já estou com dinheiro, agora vou comprar Quer ver ele acabar? Quer ver ele acabar? Começa a contar Eu, mas minha esposa vivemos muito bem Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Quer separar? Comece a contar Quer separar? Comece a contar Estou namorando, agora vou casar Quer ver o azar? Quer ver o azar? Comece a contar Vai aparecer um monte pra te falar Vocês não dá certo Comece a brigar Comece a brigar Comece a brigar A palavra tem poder Na boca de quem vem te amaldiçoa Eu, 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 eu